Olá, falta pouco para começar o jogo por aqui, eu e o Kai estamos atentos, não vamos deixar passar nada, por favor, não coloque nudo na sua televisão. É isso aí, o jogo de hoje promete ser muito bom. O jogo de hoje promete ser muito bom. Está valendo, começa o jogo. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Paulinho, está aí o aniversariante do dia. Vai conduzindo a bola para o ataque, vai levando a bola, o lance é perigoso. Saiu a confusão, apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Pode ser agora. Tentou jogar as costas da zaga em golpasse. Recuou lá para o goleiro e a torcida não gostou não. Vai levando a bola para o ataque. O cruzamento é bom. O Paulinho. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Chega na dividida. Quem for mais forte vai levar. Que perigo! Lance perigoso. Mandou para o gol. E ele pegou mal na bola. Estava desequilibrado, cara. Exatamente. Sem o pé de apoio, tudo fica mais difícil. A arrancada é boa e é perigosa. Vai muito bem e fica com a bola. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. É ruim quando um time defende muito de um só cara, Caio. Mas esse aí faz muita diferença, meu. E a torcida sempre espera pelos gols dele, Thiagão. E ele não costuma decepcionar. E finalmente o placar foi inaugurado, Caio. E o jogo só pode melhorar, Thiago. Até agora o que a gente viu foi um show de passes errados. E ele vai levando a bola para o ataque. Quanta habilidade! Bateu direto! Bola foqueada no meio do caminho. E o goleiro faz a defesa. Soa o apito final deste primeiro tempo. Apenas um gol. E intervalo de jogo, Caio, jogo agitado até aqui. Não tem nada definido, Thiagão. Vai ser um segundo tempo interessante. Apenas um gol. E aí Apenas um gol. O que é o professor? Ótima troca de passos. Bom passe de cabeça. Ele partiu um segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o bandeira acertou. O treinador promove uma substituição dupla. A jogada vai pintando por aqui. Pode parar tudo, impedimento marcado. Pusou a cabeça no passe. Boa tabelinha. Tenta proteger a bola com o corpo. Quinta belinha para confundir a marcação. Tem opções para jogar. Vai levando a bola. Arriscou para o gol. O goleiro levou sorte nessa. A bola saiu por muito pouco. Ele se esticou todo para cortar o passe. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado. Não tem ninguém superior em campo. Wagner. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Wagner. Que perigo. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Paulinho. E agora... Foi falta. O juiz marcou e vai acertar se mostrar o cartão agora. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. Wagner. Ele não está sozinho, não. Daí dá para cruzar, hein? Banda direto. Bola para fora. Que perigo. Mas perdendo o jogo, Thiago, eles precisam ir para cima mesmo. Finalização muito ruim. O time precisa de calma agora. Não pode se precipitar. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá para melhorar. É só bater para o gol. Vai para o gol. Vai para o gol. E entrou. Gol. E eu que achei que não dava tempo para mais nada, hein? Tudo empatado, Caio. Que jogo sensacional. O time recuou demais no final, Thiago. Chamou o adversário para cima deles. Não era hora de dar bobeira na defesa, Thiago. Eles deixaram a vitória escapar no finalzinho. Os 90 minutos terminam com o placar empatado.